Agora no Brookhaven a gente consegue construir casas, vou te mostrar como você pode construir qualquer tipo de casa de verdade aqui no Brookhaven Teve uma atualização de construção aqui, e você consegue construir todo tipo de casa que existe aqui no Brookhaven, eu vou te ensinar galera Tem veículo de construção novo, tem lugares novos pra você também pôr a sua casinha, e tem muitos segredos também Mas eu vou te mostrar como você pode construir qualquer casa Mas é claro, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, que só vai conseguir terminar de assistir o vídeo quem fizer isso E se você fez isso, comenta aí pra mim qual sua fruta preferida Claro, é o seguinte, olha só, eu acabei de construir essa minha casa aqui, como vocês podem ver, ela acabou de ser feita, tá até com os negocinhos aqui E tem que arrumar isso aqui também, mas enfim, eu acabei de construir essa casa, e eu vou te mostrar como que faz pra você tá construindo qualquer tipo de casa que existe aqui Isso mesmo galera, você vai poder construir qualquer tipo de casa, olha só, eu vou clicar aqui nessa opçãozinha de casas E vocês estão vendo ó, que tem várias casas aqui no Brookhaven, e você pode construir qualquer uma delas, seja prêmio ou não Então tipo, você não vai construir somente essa casa aqui, você pode construir essa daqui, você pode construir essa, construir essa Você pode também fazer essa, essa, enfim, você pode fazer todas as casas que você quiser aqui no Brookhaven Porque eu vou tá te ensinando a fazer isso aqui, igual eu fiz aqui com essa minha casinha Porque, bom, a Gabizinha construiu essa casinha aqui sozinha, e eu vou mostrar como faz pra você tá fazendo isso aqui O que que é isso aqui? A menina chegou falando Oi, você tá construindo casas aqui? É, olha só, ela tá perguntando, ela veio falar comigo, perguntando se eu tô construindo casa Eu falei pra ela, oi moça, tô sim, acabei de construir essa casa aqui, e perguntei o porquê que ela me perguntou isso, né Ela falou, hum, queria alguém pra construir minha mansão, mas só acho gente inútil que não sabe os truques certos, Razu, o quê? Ela chamou o pessoal que não sabe, ué? Ela chamou o pessoal que não sabe construir as outras casas de inútil? Pera lá, que isso aqui tá um pouco errado Falei pra ela, que às vezes ninguém aprendeu ainda a construir, né E ela falou, tá, enfim, você pode construir minha casa logo? Eu quero a igual essa, aí que você acabou de fazer Eu pago pra você, pobre, Razu, ela me chamou de pobre, galera Ela acabou de me chamar de pobre Falei aqui, moça, eu não sou pobre, essa é minha mansão, você tá sendo desumilde, não sei se eu vou te ajudar Porque vocês viram o que ela falou, né, galera? Ela tá, tipo, ofendendo os pobres, a galera que não sabe construir casas E olha só o que ela falou, Aff, você nem deve saber construir nada, outra inútil, eu vou embora, idiota E ela foi embora, ué, olha só como ela foi embora, ó, ih, ué, eu não entendi Tipo, é nada que aconteceu aqui nessa conversa Mas vamos lá que eu vou te ensinar como construir qualquer tipo de casa aqui, então Do Brookhaven, galera, eu espero que eu não encontre mais gente igual aquela garota Que fica, tipo, menosprezando Mas, enfim, agora você vai aprender a construir outros tipos de casa de verdade Aqui no Brookhaven Pessoal, o primeiro passo é você pegar um terreninho aqui, então você vai pegar um terreninho E é o seguinte, você vai ver que tem vários tipos de casa aqui E depois você vai escolher, você vai ver aqui qual casa que eu quero construir Bom, a casa que a Gabizinha mais gosta é essa daqui e essa daqui Então, eu acho que eu vou construir essa daqui de novo e eu vou mostrar pra vocês Beleza, você pegou aí, você escolheu a casa que você quer construir, né, que é essa daqui E olha só, você vai descer e vai pegar essa daqui, tá bom? O primeiro passo é pegar essa daqui, que é a que tá em fase de construção, como vocês estão vendo, né E aí você vai entrar aqui dentro dela e você vai ver que tem essas seis etapas, tá? E a gente não vai fazer essa última aqui Porque essa última etapa vai acabar aparecendo essa casa aqui E a gente não quer, a gente quer outra casa, né Então, por exemplo, eu já tô construindo aqui, ó Vou colocar essa opção aqui Olha só, você já tirou a terra, já construiu aqui, já fez essas outras duas etapas e tá nessa aqui ainda Olha só, essa aqui é a etapa que você vai parar na construção, tá vendo? Aqui no caso, é a etapa que a gente consegue tá vindo aqui mexendo no guindaste, né Então você vai mexer aqui no guindaste, olha só Tô aqui no meu guindastezinho E vocês tá vendo que aqui a gente consegue tá colocando as partezinhas aqui, tá vendo? Ó, na casa, galera Tô aqui aqui outra madeirinha Deixa eu ver aqui o que eu vou trocar aqui, ó Coloquei uma coluna Coloquei um pedacinho aqui de madeira, tá vendo? Ó, coloquei aqui essas coisas aí como vocês podem estar vendo aqui, beleza? A gente consegue, ó, descer o guindaste, subir, mexer pra um lado, mexer pro outro O que é bem legal, galera Aqui você vai fazendo o seu RP de construção, né? Então, ó, como você estivesse construindo aqui já as etapas da casa Olha só, a Gabizinha tá construindo aqui bem bonitinho E o que que é aquilo ali? Olha aquilo ali, galera Aquela menina tá me espionando? Pera lá Aquela garota que me humilhou tá me espionando Calma aí, galera, o que que tá acontecendo aqui? Eu acho que ela tá querendo... Oi, ela tá olhando pra mim Eu acho que ela tá querendo aprender também como que eu fiz pra construir a casa Tá, mas enfim, deixa ela ali que se ela não me atrapalhar tá tudo bem Galera, seguinte Agora que você já fez aí o seu RP de construção e chegou nessa terceira ou na quarta etapa Se você estiver em servidor público, né? Você tem que esperar 10 minutos pra você tá pegando outra casa E você vai fazer o seguinte Você vai tá pegando o veículo de construção, ó Peguei aqui esse veículo de construção aqui Aquela garota ainda tá me espionando, velho Aquela garota ainda tá ali me espionando, galera Você vai pegar o seu veículo aqui de construir E você vai pegar aqui também alguns props, tá? Que a gente vai tá utilizando pra construir outras casas aqui no Burkhev Vou pegar também o meu martelinho aqui Cadê? Pronto Vamos pegar os props aqui E ó, a gente vai pegar esse daqui, tá vendo? Pegamos esse daqui de construção Enfim, galera Depois que você terminar de fazer o seu RP Você vai virar aqui na sua casinha E você vai tirar ela, tá vendo? Tirei aqui a minha casinha Deu 10 minutinhos, fiz o RP Tirei a minha casinha E agora você vai clicar aqui E, bom, você vai escolher a casa já pronta Sim, você vai escolher a casa já pronta E ó, cadê? Eu vou pegar essa daqui, né? Como eu falei pra vocês É essa casa aqui que eu quero tá construindo, né? Olha só Já mostrei aqui pra vocês Que é essa casa aqui que eu vou tá construindo, né? Olha só É como se você tivesse feito um RP realmente de construção E é assim que você pode construir qualquer tipo de casa, ó Então, ó Construir aqui essa casa E aí você vai clicar aqui E vai colocar alguns props, né? De construção Você pode colocar esses aqui, ó Você pode escolher qual que você quer colocar Eu vou colocar uns desse aqui Ó, coloquei mais um aqui Mais um aqui Um aqui Como se tivesse interditado ainda de construção Ó, vou abrir a porta da garagem também Pra vocês poderem ver Ó, deixa eu ver Eu vou colocar aqui, ó Pra ninguém entrar na minha garagem, né? Ó, coloquei aqui pra ninguém entrar na minha garagem E aqui você pode estar colocando Vários tipos de props, né? De construção aqui Ih, coloquei errado Pera Calma, cadê o negocinho daqui pra eu trocar? Pera Calma Isso aqui tá errado Aqui Pronto Ih, não tô conseguindo trocar Calma aí Deixa eu colocar aqui na frente Então, ó Deixa eu ver Eita Eita Pera Que agora eu vou ter que trocar esse props aqui, véi Aê Pronto Consegui E aí você pode colocar, ó Como se fosse de fio Esse aqui Pode colocar o cone Ó, vou colocar aqui dentro da garagem também Pra vocês poderem ver Ó, deixa eu ver qual que eu posso pôr aqui dentro da garagem Dentro da garagem Eu acho que eu posso colocar um de Deixa eu ver De fio assim, ó Como se estivesse arrumando os fios aqui da casa ainda E dentro da casa, galera Você pode estar colocando algumas caixas aqui também, né? Como se você estivesse de mudança ainda Tá vendo, ó Olha só Como se você estivesse arrumando aqui as mudanças da sua casa Olha só como é que tá realmente parecendo que a gente construiu essa casa aqui, galera Tá vendo, ó Você pode colocar aqui coisas de caixa, olha só Muitas caixas espalhadas Como se você tivesse feito a construção aqui da casa agora Deixa eu ver A gente pode usar também esse daqui, tá vendo? Esses props aqui Que é o seguinte, ó Se você colocar aqui Ó, tá vendo? É a mesma coisa que aparece na outra casa Ó, e colocar aqui também Deixa eu colocar aqui Ó, pronto Posso colocar o de venda também, né? Que é a plaquinha de venda Ó, vou mostrar aqui a plaquinha de venda Tá vendo? Essa daqui é a plaquinha de venda, galera Então olha só como é que ficou a minha casa É como se eu tivesse construído ela, galera Tá vendo? É como se a Gabizinha tivesse realmente construído essa casa Ah, meu Deus O que que é isso aqui? Ela tá me chamando Ela me chamou Por que que ela tá rindo e me chamando de idiota? Perguntei aqui pra ela por que que ela me chamou assim, galera Ela tava ali me espionando na construção da minha casa E do nada ela chegou falando isso aqui pra mim E olha só o que ela falou Agora, agora eu descobri como você fez pra construir a casa Vou fazer a minha sem precisar de pessoas Ah, e de pessoas inúteis como você Meu Deus, ela xingou alguma coisa ali Deu um monte de hashtag, galera Mas ela me chamou de inútil E falou que eu não tô entendendo nada Claro, né, galera Que eu perguntei aqui Moça, por que você tá xingando e te fiz nada? E as pessoas não tem culpa de não saberem construir casinhas novas, né? Porque as pessoas não tem culpa E ela falou São um bando de lixo que não servem pra fazer nada Mas agora eu descobri o segredo E vou fazer minha casa sozinha Sem precisar de pobres Ha, 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 ha É, 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 galera Eu acho que essa mocinha Ela tá um pouquinho, um pouquinho revoltada da vida Então eu falei Se você não tivesse me humilhado Eu teria te ajudado Mas você xingou Eu e as outras pessoas E isso é muito errado, galera Acabei de falar pra ela que isso é muito errado E ela falou Isso daí Eu não ligo Não preciso de ninguém pra me ajudar Agora, sei fazer tudo E vou cobrar também Quem me pedir pra ensinar Olha só E ela foi embora de novo E ela falou Meu Deus Aquela menina tá muito doida Aquela garota tá muito doida Vocês viram, galera O que foi que aconteceu aqui Ela começou ali me xingando E aí voltou Ficou espionando aqui Eu construindo E depois que viu Como é que a Gabizinha faz isso aqui De construção Vocês viram o que foi Que ela falou, né? Mas enfim, galera Tá tudo bem Agora aí vocês sabem Como construir a sua casinha No Brookhaven E olha só Você também pode usar Muitos itens aqui, galera De decoração Tá vendo? Olha só Pode colocar Conezinhos aqui Pra ficar bem mais real Como se você realmente Tivesse construído Essa casa aqui Eu vou colocar também Uma escadinha aqui, galera Pra vocês poderem ver, ó Que vai ficar bem real Isso aqui Cara, vai ficar muito bom Isso aqui, galera Olha só Será que eu consigo? É, eu não consigo Eu queria subir aqui Que eu ia colocar um props ali Mas tá tudo bem Deixa eu ver se tem mais algum item Que a gente consegue usar É, acho que não Acho que é somente esses itens Que dá pra você poder fazer Um RP legal De construção Como se você tivesse construído aí Outros tipos de casa Aí você colocou a sua máquina E como agora você pode pegar Três veículos, né Você pode colocar Essa outra máquina Aqui também, galera Olha só Vou colocar essa outra máquina Bem aqui também, ó Pra vocês poderem ver Como a Gabizinha Tá fazendo essa construção Dessa casa aqui Ó, pronto Fiz aqui a construção, galera Da minha casa Eu achei muito divertido Fazer isso daqui Sério Muito divertido mesmo E quem gosta de jogar Brookhaven Pra poder tá fazendo RP Pode tá fazendo Isso aqui que eu falei Pra vocês, né Que eu ensinei Olha isso aqui Olha essas caixas aqui, galera Tá muito igual, velho Tá muito igual Como se tivesse sido construída Agora essa casa Então agora aí você sabe Como construir qualquer tipo de casa Que você quiser Aqui no Brookhaven, tá bom? É só você poder fazer O seu RPzinho aí Tranquilinho Legalzinho E você não precisa Construir só uma casa, né Que é essa daqui Você não precisa construir só ela Você pode começar construindo ela E aí depois que der o tempinho Você tira e pega Outra casa aqui E coloca os props aí Como a Gabizinha te falou Que a galera vai achar Que você realmente construiu Uma casa diferente Aqui do Brookhaven Olha só, galera Foi assim que ficou A nossa construção aqui Da nossa casa Como vocês puderam ver Os props ainda estão aqui Bonitinhos As caixinhas estão bem aqui dentro Olha só Como se a gente realmente Tivesse feito Essa construção aqui Então é só você fazer isso Que você consegue construir Qualquer tipo de casa Aqui no Brookhaven Olha só O negocinho aqui Que a gente tem que arrumar Ainda tem que consertar aqui Mas enfim Eu achei muito legal Essa atualização de construção E eu espero que logo logo Chegue a atualização Da gente poder Colocar mobília na casa Trocar mobília Da nossa casa Deixa aí nos comentários Se você vai fazer Essa dica que a Gabizinha Te ensinou aí De você estar fazendo Essa primeira construção Depois colocar outra casa E colocar os props Vamos utilizar tudo Que tem no Brookhaven Pra gente poder fazer O nosso RPzinho Muito, muito mais legal Deixa aí nos comentários Se você vai usar E se você já descobriu Mais algum segredo Também comenta aí Pra Gabizinha poder saber E não esquece De quando comprar o books Que quer para o mestrado Utiliza o meu StarCode Apoia do meu canal Aqui no Roblox E o meu StarCode Aqui no Roblox É Gabi